Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre conhecimentos bancários. Nós vamos ver aí uma leva de questões a respeito do câmbio. Vamos analisar lá o que seja o câmbio nominal, o câmbio real. Vamos analisar as taxas de câmbio. Vamos entender também quem faz parte desse mercado cambial. Ok? Então vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. A aula de hoje de conhecimentos bancários, nós vamos falar sobre noções do mercado de câmbio, instituições autorizadas a operar e operações básicas. Vamos falar também de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Legal? Bom, primeira questão então é a gente lembrar o que é que nós estamos chamando de câmbio. Câmbio é a paridade, é a equivalência entre poedas. Nesse caso, quando a gente fala no Brasil, por exemplo, da taxa de câmbio, nós estamos falando da paridade, da equivalência entre a moeda doméstica, no nosso caso, o real, e a moeda externa de referência. Óbvio que, em prova de concurso público, a moeda que é utilizada para valer é o dólar americano. Mas lembre-se lá que nós poderíamos estar falando em tese de qualquer moeda de qualquer país do mundo. Eu posso falar do dólar canadense, do euro, da zona do euro, eu posso falar da libra esterlina, que pega o Reino Unido, o yuan, eu posso falar do iene japonês, e por aí vai. Bom, então nós já sabemos que câmbio é a paridade, é a equivalência entre moedas. No nosso caso, entre a moeda brasileira, que é o real, e a moeda de referência e de valor do mundo, que é a que nos importa para concurso público, que é o dólar americano. No entanto, eu quero lembrar que há uma diferença fundamental entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio nominal é apenas a expressão matemática, numérica, da equivalência entre a moeda doméstica e a moeda externa. Então, nesse caso, do real para o dólar. Ela desconsidera lá tanto a inflação doméstica, que no Brasil é medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, como ela desconsidera também o nível de inflação do país a qual aquela moeda se refere. Se for o dólar americano, claro, aos Estados Unidos, a inflação dentro daquele país. O correto, então, quando a gente analisa câmbio, é que a gente possa calcular o que nós chamamos de taxa real de câmbio. Então, vem para cá, vamos botar no quadro isso para a gente poder entender exatamente como é que funciona. Vem para cá. Então, nós já sabemos lá que nós temos agora o que nós chamamos de taxa de câmbio. E nós havíamos falado que há uma diferença fundamental entre a taxa de câmbio nominal, que é simplesmente uma representação matemática, uma representação numérica da paridade entre as duas moedas, do qual, obviamente, eu quero fazer a comparação. Então, imaginemos lá, no momento atual, aproximadamente R$ 5,30 para cada dólar. Isso aqui é o que nós chamamos de câmbio nominal. É a taxa de câmbio nominal. É uma representação numérica, matemática, da paridade, da equivalência entre a moeda doméstica, o real, e a moeda externa de referência, o dólar americano. Mas eu posso querer calcular também a nossa taxa de câmbio real. E essa taxa de câmbio real, ela será igual à nossa taxa nominal, mas eu levarei em consideração também a inflação do dólar americano, tanto doméstica, no nosso caso, medido pelo IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo do IBGE, e também a inflação do país, da moeda de referência. Então, óbvio, né, que se eu estiver falando lá do dólar americano, eu quero exatamente saber a inflação nos Estados Unidos. Perfeito? Bom, como é que a gente faz essa representação matemática, professor? Ela é bastante simples de ser compreendida, pessoal. A gente vai dizer o seguinte, né, que a taxa de câmbio real é igual à taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preços do país do estrangeiro, dividido pelo nível de preços no mercado doméstico. Então, eu estou considerando a inflação dos dois países, né? No nosso caso, a inflação do IPCA, medida pelo IBGE, e no caso da moeda dólar americano, a inflação daquele país. Bacana? Professor, cai cálculo na prova? Não, não cai cálculo na prova, via de regra não, ok? Mas é importante que a gente saiba que há uma diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa real, e na verdade, os agentes que operam nesse mercado estão muito mais interessados na taxa de câmbio real, claro, do que na taxa de câmbio nominal. Perfeito? Vem pra cá. Então, como é que eu faço o cálculo, né, da minha taxa real? Eu vou dizer que E, maiúsculo, é igual a E, minúsculo, que multiplica P, asterisco, dividido por P. Então, vamos lá. Esse E aqui é a taxa de câmbio real. Esse E aqui, minúsculo, né, será a nossa taxa de câmbio nominal. Esse P asterisco aqui é o índice de preços, ou seja, a inflação do país da moeda de referência e lembre-se, né, que se nós estamos utilizando como moeda de referência o dólar americano, eu estou falando da inflação dos Estados Unidos, correto? Dividido lá, então, pelo nosso P minúsculo, que é o nosso índice de preços, ou seja, a nossa inflação, que é uma inflação doméstica. no caso do Brasil, medida lá pelo nosso IPCA, o índice de preço ao consumidor, amplo, perfeito? Então, observe que a grande diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real é exatamente porque na taxa de câmbio real eu estou levando em consideração não só o índice de preços, ou seja, a inflação do país da moeda de referência, no nosso caso aqui o exemplo foi o dólar americano, portanto, a inflação nos Estados Unidos, dividido pelo índice de preços, a inflação doméstica no Brasil, medido pelo IPCA. Bacana? Bom, para a nossa prova é importante também a gente saber que existem dois tipos de cotação, o que nós chamamos de cotação do certo e o cotação do incerto. O Brasil adota a chamada cotação do incerto, o que significa dizer que é quantos reais o quanto da moeda doméstica eu tenho que despender, eu tenho que gastar para comprar uma unidade da moeda externa, no nosso exemplo, um dólar, ou seja, uma unidade da moeda do país de referência que são os Estados Unidos. Perfeito? Países como os Estados Unidos que tem moedas que nós chamamos de conversíveis, normalmente de economias fortes, desenvolvidas e industrializadas, eles normalmente adotam a chamada cotação do certo e nesse caso é quanto uma unidade da moeda deles, no caso o dólar americano, compra em moeda de outros países. Então, lembrando, o Brasil adota a cotação do incerto, é o quanto que eu tenho que despender de reais para comprar um dólar. No caso dos Estados Unidos que adota a cotação do certo, é o contrário, o quanto um dólar compra em moeda de outros países. Bacana? Vamos dar uma revisão nisso tudo? Vem pra cá, pessoal. Então, falando aqui sobre taxa de câmbio, nós definimos taxa de câmbio como preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira, o dólar, por exemplo, e essa é a nossa definição do câmbio nominal, ou seja, a paridade, a equivalência entre a moeda doméstica e a moeda externa. Como é que eu calculo a taxa de câmbio real? Taxa de câmbio real é igual a taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preços do país estrangeiro dividido pelo nível de preços no mercado doméstico, no mercado nacional. Lembrando ainda que no cômputo, então, do câmbio real, temos que levar em conta tanto a inflação interna do país quanto a inflação externa, isto é, a inflação do país cuja moeda estejamos considerando no cálculo da taxa de câmbio, como por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, se estivermos calculando a taxa de câmbio da moeda doméstica em relação ao dólar americano. Vimos também que o Brasil adota a chamada cotação do incerto, também chamado de método direto, que é aquele na qual eu quero saber o quanto eu terei que despender de reais para comprar uma unidade da moeda externa, que é o dólar americano. Por um outro lado, países como os Estados Unidos, que são países desenvolvidos, adotam a cotação do certo, que é o chamado método indireto. Então, nesse caso, é o quanto uma unidade da moeda americana compra em termos de moedas de outros países. Tudo bem? Normalmente, países periféricos subdesenvolvidos como o Brasil adotam a cotação do incerto, enquanto que países desenvolvidos e industrializados adotam basicamente a cotação do certo. Bacana? Bom, e aí agora eu quero entender o seguinte, né? Professor, o que é o mercado de câmbio? O mercado de câmbio envolve basicamente três atividades, o pagamento, o recebimento e as transferências que são realizadas entre os países no que diz respeito basicamente à moeda de referência e de valor para todo o comércio internacional ou quase todas as transações internacionais que é o dólar americano. E, portanto, todas as vezes, por exemplo, que um exportador brasileiro embarca a mercadoria para a China, os chineses pagam em dólar. E, portanto, eu tenho um recebimento de divisas estrangeiras, de moeda estrangeira. Por um outro lado, quando o Brasil importa, eu tenho que fazer o pagamento em moeda de referência, que é o dólar americano. E, nesse caso, eu tenho uma saída de recursos de moeda externa, estrangeira, em dólar. Por um outro lado, eu posso pensar simplesmente na transferência de valores entre os agentes econômicos, que é realizado em moeda externa. E é exatamente isso que nós chamamos de mercado de câmbio. Bacana? Vamos botar no quadro. Então, quando eu penso lá no nosso mercado de câmbio, lembre-se que nós estamos falando de três atividades fundamentais. Primeiro, o pagamento, o segundo, o recebimento, e o terceiro, as transferências de numerário externo, ou seja, de divisas. Nós estamos falando aqui desse mercado de divisas, de moeda externa. e, portanto, é isso que nós estamos caracterizando como mercado de câmbio. Então, eu posso realizar essa operação, por exemplo, através de cartão de crédito internacional. posso fazê-lo também em relação a empresas facilitadoras de pagamento internacional. uma outra forma de fazê-lo são as transferências financeiras postais. As transferências financeiras postais. Tudo bem? São formas aí que nós temos para deslocar uma determinada quantidade de divisas de moeda externa que implique pagamento, recebimento e transferência de valores em moeda externa, em divisas, seja através de cartão de crédito internacional, de empresas facilitadoras de pagamento internacional ou de transferência financeira postal. Olha para cá. No mercado de câmbio brasileiro, as operações relativas a recebimentos, pagamentos e transferências do e para o exterior, mediante a utilização de cartões de uso internacional, de empresas facilitadoras de pagamentos internacionais, bem como de operações referentes a transferências financeiras postais internacionais, inclusive mediante vale postal e reembolso postal internacional. Nesse caso, nós sabemos que o Bacen, ele é responsável tanto por regulamentar quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. E nesse mercado, nós temos uma série de atores que fazem operações do mercado cambial. primeiro, realizam todas as operações sem qualquer tipo de restrição os bancos comerciais, bancos de investimento, banco múltiplo, banco de câmbio e a Caixa Econômica Federal. Realizam somente operações específicas que são autorizadas pelo Banco Central, os bancos de desenvolvimento ou ainda as agências de fomento. Lembrando que fomento é incentivo ao desenvolvimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC concursos. Nós aqui da LAC concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados. E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. Venha fazer o nosso personal coach. O personal coach é um estudo em regime de metas onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que se o aluno conseguir cumprir essa meta e tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso. Tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.